Biscoito Bolacha Fala galera, sejam bem-vindos a mais um E aí tá ligado? E morreu E hoje nós vamos falar, né Júnior De talvez o melhor Ou um dos melhores filmes de super-heróis Já lançados na história, é isso mesmo? É, quase E o que a gente vai ter no nosso programa? Explica aí pro pessoal Vamos falar hoje sobre Capitão América, Guerra Civil O filme foi muito baseado Nos quadrinhos que o Isaac tava querendo muito falar E é hoje E o que que vai ter no programa Além, né, do filme em si Da gente falar sobre as nossas discussões Como eu e o Isaac a gente viu que O filme do Guerra Civil, ele seria um filme que Ia demandar muito tempo A gente decidiu trabalhar com as perguntas Que vocês mandaram pra nós E a gente vai falar sobre o que vocês querem saber Inclusive, a gente vai ter alguns depoimentos Algumas personalidades aí Falando sobre o que que eles acharam Do programa do filme Errou E né, gente O filme está em Blu-ray mês que vem A gente esperou um baita tempo pra falar a respeito Então Não vem com um choreto de spoiler Não sei o que Que a essa altura do campeonato Todo mundo já deve ter visto o filme Então vamos que vamos E Júnior, eu acho que de praxe, né O que a gente pode falar É que a Marvel não erra mais, né Não erra, cara Acertar a receita Começou com esse cara aqui, né, cara Com o Homem de Ferro De 2008 E ali o Robert Downey Jr Sensacional E depois eles seguiram naquela receita de bolo E não erraram mais, cara Acharam a receita pra fazer filme de super-herói E eles sabem também Introduzir personagens novos, né Como a gente viu em Guardiões da Galáxia Que ninguém conhecia nada Né Ninguém conhecia nada de Homem-Formiga também Impressionante E o que que acontece Quando eles pegam e colocam Todos os super-heróis Inclusive esse cara aqui No mesmo filme, né Tem que ser muito bom pra fazer isso É uma coisa difícil Porque trabalhar com um monte de personalidade, cara Tem que introduzir eles de alguma maneira Tem que ter espaço Tem espaço pra todos eles E nenhum pode ofuscar o outro Essa medida ficou muito boa, assim, entendeu Sabe por quê? Porque eles escolheram muito bem A direção dos irmãos russo, né Que é o segundo filme Que eles estão dirigindo Do Capitão América Eles fizeram também O Soldado Invernal E eles sabem Dar espaço Dar profundidade Dar uma história forte ali Pra cada um dos personagens Não é só porrada, 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 né Bate pra ver o Superman Enfim, porrada Com certeza, cara Soldado Invernal Quando os irmãos percebem uma mudança bem nítida Do primeiro pro segundo filme Eu acho Soldado Invernal o melhor filme da Marvel, cara Que eles fizeram Porque muita profundidade no filme Como tu mesmo disse, cara O roteiro, assim, ó Sensacional Esse filme é muito mais uma sequência do Capitão América Do que um Vingadores em si Exatamente Exatamente E basicamente o filme fala sobre o que, né Depois dos conflitos de Vingadores 1 e 2 Que todos vocês já viram Que morreu um monte de gente, né Com aquele psicopata, o Loki lá Matando todo mundo Também o Ultron Matando todo mundo O governo decidiu fazer o que, Júlio? Cara, eles decidiram estabelecer uma lei Que agora os Vingadores Eles têm que responder ao governo Então, o que que acontece? Tudo que o governo solicitar O trabalho dos Vingadores Eles vão ter que ir E eles não podem ir Sem autorização do governo O que o Homem de Ferro concorda E o Capitão América discorda E aí cria? Cria o conflito O Capitão América pensa Ok, a gente vai ser chamado pelo governo Mas se tiver um conflito lá na África A gente estiver nos Estados Unidos A gente não vai poder ir E pedir autorização Exatamente Se tiver gente morrendo no Marrocos A gente também não vai poder ir Sem autorização E aí que começa o conflito do filme Exatamente Nisso se cria todas as nuances Aprendi nuances contigo Agora eu vou usar pro resto da minha vida E né, gente Como a gente falou Que o programa ia ser bem diferente A gente vai passar agora, né A ler algumas perguntas Que vocês nos mandaram Sobre o filme Então vamos lá É contigo, Laurinha Lê aí a primeira pergunta Que nós temos Oi, gente Aqui é a Laura E eu aqui estou hoje Nesse dia maravilhoso Pra ler umas perguntinhas Que a gurizada me mandou A primeira pergunta é do Maurício E ele mandou o seguinte Por que que o Homem-Aranha apareceu no filme Sendo que ele é do estúdio da Sony Eu também não sei Então o nosso querido Isaac Irá responder Então essa é uma ótima pergunta, né Maurício Por que que o Homem-Aranha Mas pra explicar isso aí Vocês tem que entender primeiro Que o Homem-Aranha No caso ele é uma criação da Marvel Dos quadrinhos Só que lá atrás Começo dos anos 2000 Lá nos anos 90 Enfim O Homem-Aranha Ele foi vendido A propriedade intelectual dele Pra fazer cinema, etc Foi vendido pra Sony Pra Sony poder fazer Essa trilogia aqui A trilogia do Tobey Maguire Então eles fizeram Essa trilogia de filmes E o Homem-Aranha Se tornou propriedade da Sony Eu gosto Ah, dá licença Dá licença Dá licença E aí logo após Eles fizeram um reboot Mais uma vez, né E criaram essa coisa aqui Detestável Desculpa, mas Né É terrível É uma abominação Na minha humilde opinião, né E como eles viram Que não tava dando certo Que ninguém gostou desse filme Claro Se você gostou Não tem problema Coleguinha Calma o coração Mas como a maioria das pessoas Não gostaram desse filme Houve um acordo de cavaleiros Entre a Sony e a Marvel Pra que eles pudessem Trabalhar juntos Num novo Homem-Aranha E aí que nasceu Esse Homem-Aranha da Guerra Civil Onde a Marvel Tem completo controle intelectual Pra criar Pra inserir ele No Guerra Civil E vai ter pra fazer A sequência Que vai ser O Homem-Aranha Homecoming Filme que tá chegando aí, né Juninho Agora de 2017 É mais bem caracterizado Que mais honrou os quadrinhos Homem-Aranha nerd Inseguro Sabe, criança ali Deslumbrado Com meio de um monte de super-herói Cara, achei sensacional Muito bacana isso, né Porque em menos de 10 minutos Eles conseguiram introduzir Completamente Um Homem-Aranha Que em dois filmes De duas horas Eles não conseguiram acertar Vamos à próxima pergunta Então, Laurinha Contigo Próxima pergunta E a segunda pergunta A Fernanda quer saber De onde que eles tiraram Esse Pantera Negra Então, Fernanda O Stan Lee Ele sempre foi um cara Que mesclou muito O movimento social E sempre tentou Introduzir dentro da Marvel Então, o Pantera Negra Ele se originou De um movimento Dos Estados Unidos Que era Os Panteras Negras Que eram contra o Como é que se diz O Apartheid Que tinha lá Apartheid Que tinha nos Estados Unidos E ele criou Esse super-herói Que é o primeiro Super-herói negro Ele foi criado em 1966 E o Stan Lee Trabalhou em cima dele Ele é um super-herói Que ele reside em Wakanda Que é um país fictício Lá da África E lá tem uma Eles tem um minério Que se chama Vibranium E o Vibranium É um mineral muito raro Então o Wakanda Acabou enriquecendo com isso Toda a cultura ali De Wakanda Gira em torno do Vibranium E o Pantera Negra É um super-herói Muito interessante Ninguém decide Eu vou ser o Pantera Negra Ninguém decide Eu vou ser o Pantera Negra Tu tem que honrar Tu tem que merecer Ser o Pantera Negra E a roupa que ele veste Não é uma roupa de super-herói Aquilo ali é uma roupa Formal dele Ele vai em reuniões Com aquela roupa de Pantera Negra Que é toda feita de Vibranium Só o rei utiliza aquela roupa Só o rei utiliza aquela roupa E a maneira que eles trataram No filme, cara Eu achei sensacional Porque eles chamam o tempo inteiro De excelência Sempre com respeito Eu acho que é o personagem Mais bem construído Por mais que o Homem-Aranha Foi bacana Mas o Pantera Negra Ele move muito A trama do filme também, né? Eu acho que o maior ponto positivo Na verdade Desse filme Foi o Homem-Aranha E o Pantera Negra Porque o Homem-Aranha É um personagem batido Que todo mundo conhece Então assim, ó Tem que introduzir Em tese Um personagem que todo mundo conhece Muito batido E tem o Pantera Negra Que é um personagem Que ninguém conhece, cara Que roubou muito a cena Na minha opinião Um dos melhores personagens Eu achei do filme O drama do filme O Pantera Negra em si Ele é um animal Que tá na caça ali, né? Ele é o caçador Ele tá atrás É incrível Numa roupa inteira Se vocês achavam O escudo do Capitão América De Vibranium e grandes coisas Imagina uma roupa inteira E garras de Vibranium, né? E pessoal Como a gente disse Que esse programa Já tá cheio de blocos Cheio de coisas diversificadas Leitura de perguntas de vocês A gente tem também Depoimentos, gente Isso mesmo E agora a gente vai ficar aí Com o depoimento Do Felipe Demartini Editor do site New Game Plus Um dos maiores sites de game Na minha opinião Juninho também acompanha, né? Sensacional O cara é mega entendido É um dos maiores, assim Entendedores também De Resident Evil, galera Assim Ele participava lá Do Resident Evil SAC e tal O site que ele gerenciava Falava tudo sobre a franquia Então Demartini Agora é tua, meu querido Vai lá e fala o que tu achou De Capitão América Guerra Civil Fala pessoal do E aí Tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini Editor do New Game Plus E hoje me deram a missão De vir aqui falar Sobre Capitão América Guerra Civil Esse aqui pra mim Que é um dos grandes É um dos melhores filmes Desse ano Eu não nego Que eu sou fã Dos filmes da Marvel Mas eu também sou fã De boas histórias E eu acho que a dupla De diretores e roteiristas Desse filme Conseguiu repetir Exatamente aquilo Que eles já tinham feito Lá atrás No segundo Capitão América Que é dar um ar Um pouquinho mais profundo Pro filme E deixar ele com menos caro De filme de super herói E mais com filme de personagens Ao contrário do que a gente tinha Na campanha de marketing A gente tem um conflito ali Que tem dois lados E que nem sempre Um dos lados está certo E nem sempre Um dos lados está errado A gente tem uma briga ali Que ambos convencem Tanto Capitão América Quanto o Homem de Ferro Convencem Nas suas convicções E convencem Com os personagens Que eles tem De cada um dos lados Dessa briga E no final das contas Você acaba ali pensando Será que o Stark está certo Ou será que o Steve Rogers Está certo E isso pra mim É um dos grandes triunfos Desse filme Que também é Um dos melhores da Marvel Por que não? Eu achei o final Não vou dar spoilers aqui Claro Mas eu achei o final Um pouquinho fácil demais Eu achei que as coisas Que aconteceram ao longo da história Foram um pouco graves Pra chegar no final E terminar tudo Naquele final Semi-feliz ali Mas ele deixa Muitas pontas abertas Muita evolução de personagem Que pode acontecer Nas séries E nos outros filmes da Marvel A empolgação é grande Porque vem por aí Apesar de que agora A gente vai ter uma pausa Com o filme do Doutor Estranho O filme do Thor E outras coisas Um pouco não relacionadas Ao que aconteceu Na Guerra Civil Mas ansiedade é grande Pro retorno dos Vingadores Agora quebrados ao meio Na hora que o Thanos chegar Pra botar pressão Pra atacar a Terra E ter que fazer Toda essa galera Se unir novamente Por um objetivo comum Beleza galera Eu vou ficando por aqui Essas são as minhas Breves palavras Sobre Capitão América Guerra Civil Eu sou Felipe De Martini Editor do New Game Plus E até a próxima Uma das coisas Mais bacanas do filme Tu vai sair do cinema Tu vai terminar De assistir na tua casa E tu vai continuar Discutindo com teu amiguinho Pra saber quem tava certo Ah com certeza Não tem uma conclusão No final de que Fulano tem razão Fulano tem razão Os dois tem os seus motivos Todos tem pontos de vista Todos tem prós e contras As duas opiniões São justificáveis Nesse filme E uma coisa cara Que se percebe Que teve bastante atrito Quando foi anunciado Tipo Time Capitão Time Homem de Ferro Só que não precisa odiar Um pra gostar do outro Exatamente Na vida Você não precisa odiar o outro Pra ter a sua opinião Meu amor Cara tu olha Friends Como teu Chandler As vezes Tem o Chandler Mas obviamente A gente não pode Fechar o programa Terminar as nossas Análises aqui Dando só elogio A gente tem que Meter o B dele um pouquinho E o que que a gente Pode falar sobre isso Assim O filme é bom A Marvel Ela sabe onde ela Põe a mão Só que Eu acho que eles Pecaram muito No aspecto da publicidade O que Hollywood Tá fazendo bastante Então eles acabaram Entregando muito do filme Apesar do filme ser muito bom Tu acaba não te surpreendendo tanto Eu acho que a culpa disso Um pouco é da campanha Publicitária em si O embate principal ali Do time do Tony Stark Do Capitão América Óbvio As cenas de lutas Ficam muito boas Eu achei muito bem filmadas Só que As vezes eu fiquei esperando Um pouco mais Tinha muitos heróis bons ali E óbvio Foram muito bem aproveitados Mas assim ó O embate assim Não tem aquela coisa mais Sabe Apocalíptica Muito massa Eu senti um pouco de falta disso Tu tá vendo Por isso que é bom falar De Guerra Civil Porque até a gente aqui agora Nesse momento que ele falou Já se torna Guerra Civil Porque eu achei Filme de super herói Uma das melhores Pancatarias do universo Achei fantástico E por que Que esse filme é bacana Porque a gente vai ficar Discutindo pra sempre Isso daí Se deixar A gente vai ficar Debatendo sempre Mas gente Jamais desmerecendo o filme O filme aqui ó Sensacional Nós adoramos o filme O filme é muito bacana Mas a gente também Tem que falar da mesma forma Porque a gente fala Negócio bom A gente tem que falar Negócio não tão bacana assim Então fica aí né pessoal O filme é indicadíssimo Não é Com certeza Tu vai discutir Com seus amigos Vocês vão sair Vocês vão terminar de assistir o filme Vocês vão ficar debatendo Um bom tempo E eu acho que isso que é o legal E eu acho que isso que é o legal do filme Não é aquele filme que tu assiste Tu fica Pô assisti Guerra Civil Não cara É um filme que tu vai debater Muito tempo Exatamente E é um conflito gostoso De debater A gente debateu Antes de sair o filme A semana inteira A gente tá brigando A semana inteira A gente tá brigando A gente tá discutindo E eu acho que isso é o bom do filme Por isso que vale a pena assistir ele Com certeza E se vocês querem ver mais vídeos assim Diferenciados Falando sobre o conteúdo nerd Deem feedback Compartilhem o vídeo Com os amigos de vocês Que à medida que o vídeo A gente vê que a galera gostou Que teve uma recepção bacana A gente vai dizer Pô tem que fazer mais vídeo assim Né gente Então deem uma força aí Divulgando o vídeo Um grande abraço A todos vocês Lembrando que a nossa campanha Da guerra contra o frio Ainda tá valendo Então se vocês quiserem Doar fraldas geriátricas Aqui pra ia ir Entregar tudo Aqui de uma maneira Sensacional É só trazer aqui Pra essa caixinha maravilhosa Que a gente vai tá doando Fraldas geriátricas Para o lar dos velhinhos Gente Então participem As empresas também estão convidadas Oi Laurinha também É uma criatura maravilhosa Obrigado aí Por participar com a gente Grande beijo aí Obrigado Felipe de Martini Obrigado a minha mãe Obrigado a todo mundo aí A Disney E isso aí Grande abraço A todos vocês E tchau Tchau Ficou boa essa da caixa cara Ei Como é que o homem A aranha é entrando Como é que o homem A aranha é entrando Como é que o homem É a caixa cara Pega aí Tá bom Tchau Tchau Tchau